Bom dia, meu nome é Hugo, não sei se todos me conhecem, eu trabalho na SRD, faço parte também da comissão de AIR, que existe aqui na agência. Fiquei encarregado de fazer essa abertura aqui em nome da própria comissão, em nome da ANEL. É uma abertura relativamente rápida, logo em seguida eu já passo a palavra para o Luciano. Esse convite partiu de uma experiência que eu tive, eu fui participar na ANAC de um evento sobre a AIR, apresentei um caso da ANEL e tive a oportunidade de ver a palestra do Luciano lá sobre esse tema. E achei muito interessante, é uma análise até exaustiva, detalhada, tem uma característica particular no processo que ele vai mencionar aqui. Então, é uma iniciativa da comissão de AIR no sentido de divulgar algumas boas práticas de outras agências ou alguns bons exemplos de casos concretos, como é esse. Temos feito recentemente visitas às agências reguladoras para extrair outras experiências, outras boas práticas e provavelmente repetiremos um momento desse em alguns meses aqui no futuro. Bom, vai ser a terceira vez que eu vejo essa apresentação, sinal que realmente o tema é muito bom e eu continuo aprendendo sempre que vejo. Então, acho que esse, apesar de não ser o nosso setor aqui de energia elétrica, é um caso interessante para a gente poder aprender, como eu disse. O Luciano, que vai conduzir a palestra, ele é servidor da ANAC desde 2008, natural de João Pessoa, acho que esse aqui no currículo tem que dar destaque. Você tem alguns conterrâneos na sala aqui. Graduação em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande e possui mestrado em transportes pela UNB. Ele está na ANAC desde 2008, sempre na área de resposta à emergência em aeródromos civis, dentro da superintendência de infraestrutura aeroportuária. Então, Luciano, acho que a dinâmica aqui, você segue a apresentação, no final a gente tem um espaço também para perguntas, a gente vai abrir para a participação de todos. Temos aqui servidores das áreas de regulação, concessão, fiscalização, a Natália também da comissão de ER, a Lorena, servidora da Anvisa, e veio prestigiar também essa experiência, agradecer a presença, muito obrigado. E é isso, passo a palavra para você agora e seja bem-vindo e muito obrigado novamente. Bom dia, gente. O aeroporto é um aeroporto que reage no caso de um acidente, não era nada que a gente foi, pegou fogo, depois o pessoal está gritando, está morrendo, o aeroporto reage, está com o seu trabalho, desde o seu dia e o seu dia e o seu dia e o seu dia, não é? É muito difícil que nós tivéssemos, se tivéssemos, se tivéssemos um dia procedido de acidente, tudo mais ou menos, não tem gente sangrando, prometo, tá? Mas é com isso, então é uma área muito delicada do aeroporto. Então, ao longo desses quatro, dez anos que eu estou na agência e eu venho trabalhando com isso, o que é que eu percebi? Eu percebi que, embora seja muito difícil, muito importante para a segurança, para a proteção dos passageiros, eu senti também que é a regulação muito pesada e ela inibia de várias formas o crescimento da aviação. Então, desde 2015... Luciano, deixa eu só te interromper rapidinho. Esse evento está sendo gravado e também transmitido, então é preciso usar o microfone. Esqueci de comentar esse detalhe. É como o Naná, que tem que falar no microfone, né? Bom, enfim. Então, eu sentia que a nossa regulação, embora ela preze muito pela segurança e proteção do passageiro, mas ela inibia a expansão da aviação civil. Então, mesmo nos anos, no final dos anos 2000 e o começo dos anos 2010, 2011, 2012, que a aviação ainda crescia a taxa de 10% ao ano, o número de aeródromos que operam voos regulares, e o que é que eu falo de voo regular? É aquele que você compra a passagem e você sabe a hora que sai, a hora que chega. Esse é o que a gente chama de voo regular. Não aumenta. O máximo que eu vi de aeroportos com voo regular no Brasil nesses 10 anos foram 120. Hoje, a gente tem 100 aeroportos que tem voo regular. Então, é um número que nunca cresce, nunca cresce, nunca cresce. E aí vem o questionamento. Alguma coisa impede que a aviação, a aviação regional, ela se expanda, né? Então, será que do nosso lado, do lado da regulação, a gente não está com a mão muito forte, né? Então, ao longo desses 10 anos, eu senti que, realmente, o pequeno operador de aeroporto, ele tinha muita dificuldade em cumprir a nossa norma. E aí, quando eu entrei no mestrado em transportes aqui da UNB, eu decidi pesquisar com essa parte. E um colega meu também, ele também fez uma dissertação de mestrado baseada nisso, em qualidade regulatória. E com os nossos estudos, a gente verificou que sim, né? Que a nossa regulação, ela é muito pesada e ela é um inibidor da aviação civil regional. Então, o que eu vim apresentar para vocês aqui é o estudo que a gente apresentou para a diretoria da ANAC. Então, como parte da nossa agenda regulatória. E esse é o roteiro que a gente vai seguir, tá? E para começar, uma contextualização. Como foi que a gente decidiu levar esse estudo? Como é que começou essa história? Existe uma norma que a gente precisa atualizar, que é o RBC 153, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Então, há uma necessidade de atualização do regulamento. Então, a gente pensou, vamos aproveitar essa atualização e já levar esse estudo, da aplicabilidade desse requisito. E aí, na agenda regulatória, tem uns temas. A ANAC cria vários temas. E as áreas de estudo nesses temas. E a gente entrou em dois temas. Um, só para tratar. Um voltado para o operador de aeródromo, que é Infraero, Gru Airport, que é o pessoal que opera os aeródromos. E aqueles que formam bombeiros de aeródromo. São as OSSync. Então, qual era o processo normal? Primeiro, geralmente, a gente escrevia a norma e colocava em audiência pública. E a gente não conversava com o setor. Dessa vez, a gente decidiu fazer o contrário. A gente chamou o setor para um workshop, final de 2016, e a gente queria ouvir dele. A ANAC não falou. Nós não abrimos a boca. A gente apenas escutou. Então, o setor veio e falou para a gente quais as dificuldades que eles tinham com relação à norma, ao setor, a tudo. Então, a gente escutou eles. Então, essas organizações aqui, que de alguma maneira estão envolvidas, elas vieram e falaram. Foram dois dias de palestra. E aí, com isso, a gente coletou os temas levantados. Eles basicamente falaram disso. CSYNC são Serviços Salvamente de Combate a Incêndio e Aeroportos. Essa é a sigla que a gente usa para tratar do serviço. Eles levantaram esses temas. E, com relação ao ESSync, que é a Organização de Ensino para a Formação de Bombeiro, eles levantaram aqueles outros temas ali. Então, todos eles tinham alguma dificuldade e deixaram a contribuição deles de alguma maneira. Bom, foram 28 contribuições só para a CSYNC. Ou seja, para o operador de aeródromo, o cara que está lá na ponta, operando o aeroporto. E 26, com relação ao ESSync. Mais ou menos, igualmente distribuídas. A gente tinha esses prazos aqui. Apresentar uma emenda à norma até o final de 2016. A gente acabou entrando em janeiro de 2017 com essa norma. E a outra, o outro estudo, que está em andamento agora, agora no final de 2017. E a distribuição dos temas ficou nisso aqui, mais ou menos. Do lado de CSYNC, a contribuição que mais chamou a atenção foi essa daqui. É a aplicabilidade do requisito. Ou seja, quem é obrigado a implantar CSYNC. Esse foi o tema mais levantado. Então, foi esse tema. Devido a uma revisão geral da norma, demoraria muito mais tempo. Então, a gente decidiu levar, agora no começo, apenas esse primeiro tema aqui. Que era a parte da aplicabilidade do requisito. Que foi o que a gente sentiu que era o mais sensível. E aí, depois dessa fase, que a gente escutou o regulado, anotamos todas as contribuições. As outras vão ser aproveitadas para a próxima revisão. Mas a gente levou o tema só para a alteração dessa exigência mínima de disponibilização do CSYNC. Para vocês entenderem mais ou menos o CSYNC, o CSYNC é assim. Então, todo aeroporto que é obrigado a ter CSYNC, tem que ter que ter CSYNC e quem tem voo regular. Essa é a primeira coisa. As aeronaves recebem um número que vai de 1 a 10. Sendo 1 a menor aeronave e 10 a maior aeronave. Então, o A380, aquela aeronave que transporta até 700 passageiros, ela é 10. Então, cada aeroporto, dependendo do porte de aeronave que ele opera, ele vai implantar um CSYNC. E aí, o CSYNC vai depender. Quanto mais complexo o CSYNC, mais bombeiros você precisa. Mais agente extintor, mais equipamentos. Então, isso é um número que varia. Hoje, no Brasil, sem aeroportos, eles têm CSYNC. Eles são obrigados a ter CSYNC e manter o CSYNC se eles querem ter voo regular. Quando eu entrei na NAC, a gente era regido por uma ICA, Instrução do Comando da Aeronáutica. E essa ICA era muito rígida. Ela dizia que todo e qualquer aeroporto tinha que ter CSYNC. Então, na teoria, maravilha, lindo, todo mundo tinha que ter CSYNC, Brasil superprotegido. Qual era a realidade? A gente conduziu, em 2009, um estudo para verificar como é que estava o cumprimento do requisito. E o que a gente verificou? 90%, 90% dos aeroportos brasileiros, eles ou não cumpriam a regra ou cumpriam parcialmente a regra. Entendeu? Então, existia um problema. De que adianta você ter uma regra que não era cumprível? E aí, a gente lançou a primeira norma da NAC, a Resolução 115, em 2009, que aí ela deu um passinho a mais. Ela flexibilizou um pouquinho a norma. O que a gente fez? A gente liberou, de implantação de CSYNC, os aeroportos que operassem apenas aeronaves categoria 1 e 2, que são as pequenininhas. Esses acidentes que a gente vê na TV, ah, caiu um monomotor, não sei onde, caiu um monomotor na floresta. É tudo aeronave categoria contra incêndio 1 e 2. Elas transportam pouquíssimos passageiros. No máximo, 8 passageiros. Então, a maioria dos acidentes ocorre com essas aeronaves. Mas, também com essas aeronaves, não existe a figura do voo regular. Alguém aqui já comprou, já viajou, já pagou por passagem para viajar de aeronave de até 8 passageiros? A viação regular, hoje, no Brasil, o pessoal paga para viajar com aeronaves de pelo menos 30 acentos. Então, essas aeronaves a gente continuou deixando protegidas por CSYNC. A gente ainda deu um passinho a mais, que a gente criou essa figura aqui de aeronave com regularidade, que dizia o seguinte, uma aeronave que fizesse até duas frequências semenais, uma frequência é um voo, ela está avizenta de CSYNC. Então, em teoria, para Manicoré, lá no interior do Amazonas, eu podia levar um 777. Claro que, por questões econômicas, isso não acontece. Mas, em teoria, a nossa regulação permitia isso. E aí a gente monitorou ao longo dos anos. Vamos dizer quantos acidentes acontecem se não tiver proteção de CSYNC. Nenhum acidente aconteceu, graças a Deus. E o resultado foi que as empresas aéreas começaram a operar com mais facilidade nos aeroportos, mas aí também vieram as reclamações. Dizem assim, a gente não está conseguindo operar em tal lugar, tal lugar, porque é muito complexo. Porque uma coisa é, o mercado da empresa aérea, ele é muito ágil. A empresa entra e sai em uma velocidade incrível, porque o mercado é liberado. Agora, os operadores de aeródromo, que são prefeituras, governos de estado e estatais, que é a Infraero, a coisa é muito mais lenta. Então, para eles implantarem o serviço, é muito lento. E aí, sentindo isso, a gente na resolução, na 279, que é de 2013, a gente ampliou um pouco mais, a gente dobrou essa flexibilização. Então, a gente liberou para duas operações de aeronave até categoria 5. Categoria 5 é o ATR-72, que dá azul, azul opera com aquele turbo-hélice, que opera bastante na aviação regional Brasil. Então, duas frequências semanais, dois voos semanais, não precisava de CSYNC. Então, localidades como São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, passou a ter voo regulado duas vezes por semana. Qual era aquela cidade? Também no interior do Amazonas, que não tinha voo, eles conseguiram ter dois voos semanais. Mas aí, chegava de novo a barreira. Quando a empresa aérea verificava que aquele local era economicamente viável para ter uma linha mais perene, aí eles diziam, o que a gente faz? Precisa implantar o CSYNC. Mas aí, as prefeituras, geralmente, elas não se interessam, porque era muito caro. Um caso emblemático para mim foi o caso de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. A azul disse assim, eu quero voar para Patos de Minas. E aí, Patos de Minas levou dois anos, eles gastaram milhões, treinaram bombeiro, implantaram o CSYNC. Beleza, a azul começou a voar. Começou com a operação de quatro voos semanais de ATR-72, categoria contra incêndio 5. Uma semana depois, a azul disse assim, não é viável. Eles reduziram para um voo semanal, caiu de novo na isenção. Mas o mercado funciona assim, ele vai e desopera. Só que para o poder público, para a prefeitura que passou dois anos para implantar, quanto ela não investiu em uma coisa que, para ela, foi um fracasso? Até o prefeito ligou lá para a ANAC dizendo que a gente deveria, de tal medida, proibir na azul de parar de voar. A gente não tem esse poder, nem cabe a gente fazer isso também. E aí, essas situaçõezinhas, essa não é única não, essa para mim foi mais emblemática. Elas nos questionam, nossa regulação é uma barreira, a aviação regional. E aí eu levei isso para o mestrado e o Daniel, que é meu colega lá da ANAC, também levou isso para o mestrado. E aí, em 2015, 2016, também começamos esses estudos de até quanto a gente pode flexibilizar sem comprometer a segurança. Ou seja, eu ainda quero proteger o passageiro, mas eu também quero fomentar a aviação civil regional. Que essa é uma das missões da ANAC. E aí, no meu mestrado, o que é que eu verifiquei? Eu conversei com os operadores de aeródromo e eu conversei com os operadores aéreos, com as empresas aéreas. E eu perguntei, empresa aérea, o que é que te impede de voar para determinadas localidades? Eu apresentei uma lista de 40 aeroportos que no passado tiveram voo regular em algum momento. E eu perguntei, por que você não opera nessa localidade mais? E aí, eu não me apresentei como Luciano de resposta à emergência, para também não influenciar na resposta deles. Mas, de todo jeito, o SESINC foi apontado, por quase 70% das respostas, como uma barreira regulatória. Então, de fato, a gente verificou que a nossa norma para o setor era uma barreira. Não é a única. Eles também encontravam dificuldades com aeroportos com problemas de avisec, que é segurança, aviação civil, problema de pista, equipamento, porque, às vezes, a empresa aérea quer operar à noite, o aeroporto não pode receber voos à noite. Enfim, uma série de problemas. Mas o SESINC foi o primeiro colocado. Então, a primeira resposta que a gente queria para... É uma barreira regulatória? Sim, é uma barreira regulatória, do ponto de vista do operador aéreo. Quando eu conversei com o operador de aeródromo, e aí eu entrevistei os operadores dessas 40 localidades, eu perguntei, por que você não consegue receber voo regular? E o que eles me falaram foi, 41,7% disseram que eles não têm recursos para investir na infraestrutura do aeroporto. E, por infraestrutura, aqui vai tudo. Vai a cerca para proteger o patrimônio. Tem a entrada de uma capivara, por exemplo, que entra em uma turbina e derruba um avião. Pista. Pista esburacada é muito crítica também para a segurança de voo. Pátio, que é para você conseguir alocar mais aeronaves, por exemplo. Então, eles alegavam que não tinham dinheiro para investir no aeroporto. Então, isso era dificuldade para eles. E o SESINC também, entendeu? Então, para o aeroporto, de fato, se eu libero o custo regulatório, para ele fica mais fácil receber um voo. E aí a gente foi olhar para o exterior. Vamos sair daqui um pouquinho do Brasil e vamos olhar o que o pessoal lá fora faz. O que a gente verificou? Que apesar da OASC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, ela dá diretrizes. E dependendo da OASC, todo e qualquer aeroporto deveria ter SESINC, as realidades dos estados signatários são bem distintas. A gente verificou, por exemplo, que o Reino Unido é o mais rígido de todos. Então, no Reino Unido, todo e qualquer aeroporto público tem que ter SESINC. E o estado subsidia isso aí. Nos Estados Unidos, ele tem uma flexibilização pequena e ele ainda 0,25% dos passageiros, da matriz de passageiros deles, ela é liberada de SESINC. De todo jeito, eles conseguem, porque também eles dão um subsídio forte aos aeroportos. E os Estados Unidos tem um modelo de negócio diferente. Eles não podem ser o espelho para muitos lugares. Lá, aeroporto é negócio. E essa coisa, a gente no Brasil, por exemplo, a gente não vê o aeroporto como um negócio. Mas, enfim, peculiaridades à parte, a gente viu que temos dois casos rígidos. Mas, quando a gente vai para o Canadá e para a Austrália, que são países continentais como o Brasil, são países com vazios demográficos como o Brasil, o que é que eles fazem? O Canadá isenta até 180 mil passageiros por ano um aeroporto de SESINC. E eu estou falando de um país que tem tempestades e neve, pista que congela. Então, em teoria, são situações muito mais arriscadas. para uma operação de uma aeronave do que no Brasil. E a Austrália, 350 mil. Na verdade, a Austrália é uma política que diz o seguinte, 90% dos nossos passageiros são protegidos por SESINC. E esse número é atualizado todo ano. Quando eles fizeram o primeiro estudo, em 1998, era 150 mil. Mas, conforme a população foi crescendo, esse número foi aumentando também. Então, 350 mil. E a Austrália e o Canadá partem de um princípio que é o seguinte, o cobertor é curto. Então, a gente não tem dinheiro para proteger todo mundo. Então, vamos priorizar. E eu achei isso muito interessante. E aí, a gente passou a considerar isso também. Então, se isso é feito no exterior, a gente pode fazer aqui. Outros casos também. A gente verificou. O Chile dá uma flexibilização também, parecida com a que a gente aplica hoje. A África do Sul também dá uma flexibilização parecida com a nossa, um pouquinho mais flexível que a nossa. Na África do Sul, uma aeronave até 60 acentos, ela pode ser isenta de C-5 também. Desde que o aeroporto prove que ele não tem recursos para investir no C-5. Como isso roda lá, eu também não sei. A autoridade de aviação da África do Sul nunca me respondeu esse questionamento. Aí, no trabalho do Daniel, o que ele verificou? Quando ele foi colocar o custo de implantação do C-5 por decolagem, ele verificou o seguinte. Os aeroportos, os 20 maiores aeroportos, eles têm um custo médio de R$ 238 por decolagem. É o custo do C-5. Quando eu vou para os pequenos aeroportos, aqui, os menores dessa fila, eles pagam R$ 8 mil por decolagem. Então, a gente tem uma discrepância muito grande. O pequeno operador que não tem recurso, ele paga muito mais caro para manter um serviço de proteção ao passageiro do que o grande operador aeroportuário. E aí, a gente partiu para análise de impacto regulatório, para análise de impacto regulatório de várias opções para apresentar a diretoria. E apresentamos quatro para eles. Essas são as quatro que a gente chegou para eles. Uma, deixa do jeito que está. A segunda, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar. A flexibilização que hoje a gente deixa dois voos semanais, de aeronave categoria 5, sem proteção, vamos dobrar para cinco. E permitir duas operações, hoje é uma operação de aeronave categoria 6 ou maior, vamos deixar duas operações categoria 6 ou maior. Uma terceira opção, uma terceira opção que a área técnica entendia que era adequada, foi a alternativa 3. Permitir sete frequências independente do porte. Essa foi a que a dissertação do Daniel e a minha verificaram, que era a opção que o mercado entendia como satisfatória para eles. E, por causa do Canadá e da Austrália, a gente também apresentou uma alternativa 4, que era isentar todo o classe 1. A gente, lá na ANAC, classifica os aeroportos em quatro faixas. Classe 4, que são os aeroportos mais complexos, que é um grupo de 12 aeroportos, que inclui Guarulhos, Santos Dumont, Congonhas. Eles processam mais de 5 milhões de passageiros ao ano. Aí tem o classe 3, classe 2. E classe 1 são os nossos aeroportos menos complexos. São os aeroportos que processam menos de 200 mil passageiros ao ano. Eles são numerosos, mas é um grupo extremamente heterogêneo. Eu tenho situações como Arassatuba, que tem 25 voos semanais, é um classe 1. E eu tenho situações como São Gabriel da Cachoeira, que tem dois voos semanais apenas. Mas eles são todos classe 1. Então, a proposta 4 era por que não isentar todos os classe 1. Então, a gente ficaria numa coisa parecida com o Canadá e com a Austrália. Canadá, 180 mil, Brasil, 200 mil, Austrália, 350 mil. Fizemos o... Eu não vou ler o formulário. Eu não vou matar vocês de tédio com isso aqui, tá? Mas, assim, para cada uma das opções, a gente levou um formulário dizendo assim, qual é o custo de implantação da norma? Qual é o impacto em custo para o operador regular? Quais são os riscos? Risco institucional, risco para o passageiro e tudo. Então, para cada uma dessas alternativas, a gente levou números e levou considerações diversas para a diretoria. Se vocês quiserem ler, depois eu deixo a palestra aí, aí vocês podem ler. Mas eu não vou ler, não, porque eu acho que é muito dispendioso. E aí, no final, a diretoria... A diretoria não decidiu por nenhuma das quatro, mas ela ficou entre essas duas aqui, entre a opção 3 e a opção 4. Então, para a diretoria, realmente é interessante flexibilizar. Mas aí eles não tinham segurança para optar por uma ou pela outra. Então, eles pediram informações adicionais para essas duas opções aqui, para eles tomarem uma decisão mais segura. E aí foi que a gente partiu para a segunda reunião, marcamos uma segunda reunião com a diretoria, e eles nos deram dois meses para fazer um estudo, levantar números. E aí, número de risco, número de matriz de passageiros impactada, número de quanto do risco da matriz nacional seria impactada pelas propostas. E aí foi que a equipe se reuniu, e vamos levantar todos os dados. Baixamos o dado de acidentes aéreos, de 2005 até 2015, na base do CENIPA, vimos quantos acidentes tiveram, em quais aeródromos ocorreram, e também a severidade desses acidentes. E aí, para parar dessas duas propostas. Para vocês terem uma ideia, da primeira norma para a segunda e para a terceira, a gente ia só dobrando. Para essas duas, entre essas duas, haveria uma flexibilização de cerca de 167% para menos flexível, e 733% para a próxima. Então, para a gente que é a área técnica, a gente ficou assim, nossa, é um salto muito grande, será que isso é viável? Durante o estudo, quando os números apareceram, eu fiquei bem seguro com todas as opções. Mas que eu vou mostrar para vocês. Em termos de passageiro, então, isso aqui é um número que a gente controla. Todo ano, os operadores, eles mandam para a gente o número de passageiros que eles processam ano a ano. Então, a gente já tem uma massa de dados, desde 2008 até 2016. Então, a gente verificou. Quanto é que cada faixa de aeroporto processa de passageiros? Os classe 4, os nossos aeroportos mais complexos, são 12. Eles sozinhos, eles processam 75% da matriz nacional de passageiros. O classe 1, que é a faixa que é impactada pela norma, são 44 aeroportos que têm C-Sync. Porque se a gente for olhar o classe 4, todo e qualquer aeródromo está aqui. Aquele aeroclube, esse aeroclube de Brasília, por exemplo, ele é um classe 1, ele processa menos de 200 mil passageiros, mas ele não tem voo regular. Mas são 44 aeroportos que hoje têm voo regular e tem C-Sync, que seriam impactados pela norma. E eles juntos representam 2% da matriz nacional. Então, a gente verificou que, do ponto de vista do impacto para o passageiro, é muito pouco, é 2%. O Canadá, 10% dos passageiros do Canadá não são protegidos por C-Sync. 95% da matriz de passageiros do Canadá, perdão, Austrália, 10%, Canadá, 5%. A gente ainda está mais conservador do que eles, 2%. Em termos das opções, a opção 3, que era mais conservadora, ela desprotegeria 0,7% da matriz nacional. E a opção 4, 2%. Quando a gente foi para a cobertura de risco, o que é risco? Risco é a probabilidade de ocorrência de um acidente aeronáutico no Brasil. Esse é um número que é mais difícil chegar, porque para você calcular esse risco, você tem que verificar todos os acidentes, incidentes que aconteceram. Depois, a gente tem que classificar esses acidentes. Um acidente com fatalidade, por exemplo, isso é uma metodologia que os americanos usam. Um acidente com fatalidade, a gente dá um peso 1. Agora, se você teve um acidente, mas não teve fatalidades, mas danificou a aeronave, peso 0,8%. Um acidente com aeronave não teve fatalidade, o dano foi leve, peso 0,6% e aí vai. Então, para cada um dos acidentes que a gente verificou em 10 anos, foi atribuído um peso a eles para chegar nesses números aqui. Então, se eu considerava só aviação regular, de novo, aviação regular, eu paguei pela passagem, eu sei a hora que ele chega, eu sei a hora que ele sai e a hora que eu chego. A gente teve um acidente nos últimos 12 anos. A gente usou uma matriz de 10 anos, mas ainda não tivemos acidente aeronáutico de aviação regular com fatalidades nos últimos 12 anos. O último, vocês lembram qual é? Congonhas. Tatã e Congonhas. Lembrando que estou falando de aeródromos. O Gol com o Legacy é um acidente que ocorreu fora de aeródromo. Então, ele não é impactado pela norma, porque não teria C-SYNC para tentar apagar incêndio da aeronave e tal. Então, esse foi o nosso último grande acidente no Brasil. Então, isso dá para a gente um índice de segurança de 1,1 vezes 10 a menos 7. Ou um acidente a cada 9,3 milhões de decolagem. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que morrer num avião. Mas aí, a gente também se debruçou com outros números. E se a gente expandisse isso? Acidentes fatais ou não fatais? Vamos ver também. Porque o C-SYNC não atua só num acidente fatal, não. A aeronave aterrissou, por exemplo. Teve o avianca aqui em Brasília, acho que foi em 2015. Aquele avianca que aterrissou, o trem de pouso não saiu. A aeronave aterrissou de barriga e saiu se esfregando na pista. Esse atrito provoca um superaquecimento na casca do aeroporto e as asas são cheias de combustível. Esse calor pode disparar um incêndio. Não teve. Não teve incêndio nenhum. Mas, de todo jeito, a gente precisava olhar essas situações também de acidentes em aeroportos em que poderia haver um incêndio ou teve incêndio. E aí a gente verificou os acidentes de aviação regular com fatalidades ou não. Foram nove acidentes de 2006 a 2015. Ou um acidente a cada 1.3 milhões de decolagem. Também um número muito bom para a nossa aviação. 9.7 vezes 10 a menos 7. Esse número 10 menos 7 é mágico na aviação. A maioria dos países com bons incêndios de segurança têm índio de acidente nessa faixa aí. E aí, vamos ampliar o número agora. Eu quero verificar todos os acidentes da aviação regular, mas vou pegar a aviação geral também. E por que a gente olhou para a aviação geral? Porque Guarulhos tem muita aviação, tem muita operação de aviação regular. É um aeroporto internacional. Mas se eu vou para um aeroporto pequeno, um aeroporto tipo Cacoal, no interior de Rondônia, ele tem muito mais operação de aviação geral, não aviação regular. O Cacoal tem 5 voos semanais de aviação regular. Então, a probabilidade de um acidente com aviação regular lá é baixíssima. Então, a gente pegou também todos os de aviação geral. E aí, fomos contando também. Foram 75 acidentes em aeródromo, de 2006 a 2015. Ou seja, um acidente a cada 0,2 milhões de decolagem. Ainda um número muito bom. Mas, de fato, a aviação geral, para todos os estados signatários, é muito sensível. Ninguém sabe exatamente o que fazer com a aviação geral. Porque a aviação geral, por exemplo, a manutenção... Existem vários problemas. Uma empresa aérea de grande porte, existe muita cobrança. Então, o programa de manutenção deles é muito sensível. Então, eles estão o tempo todo verificando, verificando, verificando. Porque se eles têm um acidente, adeus, a empresa vai à falência. Aquele acidente com o Noir, em 2010, 2010, eu acho. Ele ia partir de Recife e ele ia para Mossoró. Era um Let 410, 30 passageiros, ele transporta. Ele decolou de Recife e logo em seguida ele caiu na Praia de Boa Viagem e pegou fogo e todo mundo morreu. Esse foi o acidente. A Noir tinha três aeronaves. Eram três ou duas aeronaves. E a proposta deles era fazer esses voos que ninguém queria. Era voar ali. Recife, João Pessoa, Mossoró. Mossoró Caruaru, por exemplo. O resultado do acidente para a imagem deles foi tão ruim que eles foram à falência. Então, a empresa aérea capricha na manutenção nessas coisas. Não é porque tem a norma que obriga eles a fazerem isso. Mas também não é porque ela é boazinha também, não. Mas é porque, para eles, a sobrevivência deles depende da imagem deles. Quantos anos a Tano ficou com a imagem de empresa de acidente por causa do Focke 100? O Focke 100 é uma imagem terrível no Brasil até hoje. E é uma aeronave extremamente segura. É usada a rodo na aviação regional e em outros lugares do mundo. Mas você vê com uma imagem impactada por conta de um acidente aéreo. Mas a aviação geral não tem isso. A aviação geral, você vê todo tipo de gambiarra, por exemplo. A aeronave não está funcionando, o cara vai lá, coloca um chiclete, tapa o negócio e vai voar. Aí vão lá e cai no chão. A aviação agrícola, então, gente, sem comentários. E não tem como fiscalizar. É muito difícil fiscalizar isso aí. Isso não é um problema só do Brasil, não. Todos os estados signatários têm esse problema com a aviação geral. Mas a gente contou isso também aqui na matriz para ter uma noção de número também. E a gente viu que nós, Brasil, temos um bom índice de segurança operacional. O primeiro colocado do ranking, esse é um ranking móvel, todo ano é divulgado. A Austrália. Olha que a Austrália tem a maior isenção de C-5. Eles são o primeiro colocado. O Canadá, hoje, a última vez que eu vi o ranking, eu não sei se o Canadá era terceiro ou quarto colocado. Eles também têm um índice de segurança operacional muito bom, mesmo com as condições climáticas deles. Então, se eles podem, por que a gente também não pode? E aí a gente também foi, aí a gente mensurou o risco. Como eu falei, a gente foi verificando cada um desses acidentes e a gente atribuiu peso. Acidente fatal, acidente fatal, acidente não fatal, mas teve fatalidade, teve gente lesionada. Acidente com lesão leve, com dano na aeronave. E foi colocando peso. E a gente colocou nesse gráfico aqui que ele vai somando o risco do Brasil. Então, é o risco de cada um dos aeroportos. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o aeroporto, é um aeroporto, é o aeroporto com a maior movimentação de passageiros, que no Brasil é Guarulhos. Guarulhos, sozinho, ele tem 3% do risco nacional. Então, é muito risco num aeroporto só. E aí, os quatro aeroportos de maior complexidade juntos. Você vê que os quatro maiores aeroportos do Brasil, que são Brasília, Guarulhos, com Gonhas. Qual o quarto colocado? Não sei se é o Galeão. Não lembro. Campinas. Campinas processa mais passageiros que Galeão. Então, eles quatro juntos, eles são 13% da matriz nacional. Então, você vê que os maiores aeroportos... Aí, quando eu pego o grupo, todo o classe, todo o classe quatro, que são os 12 aeroportos juntos, eles sozinhos, eles já são 70% do nosso risco. Então, a maior parte do risco de acidente está nos grandes aeroportos. Isso é estatístico também. Quanto mais vezes você vai jogando o dado, maior chance de você conseguir um 6 e um 6. Então, como nos grandes aeroportos você tem muito mais voos, então você está jogando o dado o tempo todo. Os aeroportos de pequena complexidade, não. Você tem um voo aqui e um voo ali. Então, para eles, é claro que o risco é mais diluído. Então, você vê que os classe 1 aqui, eles juntos, todos eles, são 44 aeroportos, eles representam 11% do risco. Então, se eu isentar todo o classe 1, 11% do risco de acidente do Brasil deixa de ser descoberto. A probabilidade de ocorrência do acidente continua existindo. O que o C-5 faz, ele é mitigar a consequência. Então, a aeronave aterrisou em chamas, o C-5 vai e ele tenta dar condições de você sair da aeronave com vida. porque a chance de você... As pessoas, quando a aeronave aterriza em chamas, o que acontece é que ela começa a pegar fogo, mas o fogo não entra na aeronave de cara, mas aqueles materiais vão queimando e as pessoas dentro vão morrendo intoxicadas, com gases tóxicos e tudo, entendeu? O que é uma boa notícia, eu acho até, porque você não queima. Você primeiro sufoca, eu acho. Primeiro, você desmaia, então você não sente dor, entendeu? Aí você já morre ali. Quando o fogo chega para te matar, você já acordou no céu ou no inferno, entendeu? Então você não morre queimado, eu acho uma boa notícia, não é? Mas enfim, a intenção do C-5 é impedir que esse fogo aconteça para que as pessoas consigam evacuar a aeronave com vida, não é? Mas de novo, o C-5, ele é um mitigador, ele não tem impacto no risco em si. Agora, uma pista esburacada, uma pista esburacada num aeroporto, isso tem uma probabilidade, porque a aeronave aterriza com uma pista com um buraco, adeus, se tiver um buraco ali, a aeronave roda, sai da pista, pega fogo e vai. Então, outras medidas têm mais impacto. E a ideia da flexibilização é liberar recursos para que sejam, para investimento, onde tem impacto na segurança de fato, não é? E não na reação, não em reagir quando o acidente acontece. Então, a nossa matriz de risco está distribuída assim, não é? O Classe 4, ele tem 32% do risco, os Classe 3, que são os aeroportos, entre um milhão de passageiros e cinco milhões de passageiros, eles têm 40% do risco. Esse grupo Classe 3, então os aeroportos de Aracaju, João Pessoa, Maceió, Belém, Manaus, são aeroportos de grande porte, mas eles não são gigantescos, como Guarulhos, Santos-Tumon, Congonhas, em termos de passageiro, não em espaço físico. E os Classe 1, eles sozinhos representam juntos, eles representam 11% da matriz nacional de risco. E aí, para as duas propostas, o que seria descoberto de C-SYNC? Se eu isentar todo o Classe 4, então 11% do risco não teria C-SYNC para cobri-los, no caso de um acidente com fogo. E a proposta 3, 6% do risco nacional deixaria de ser coberto. Aqui são os aeroportos que estão nesses grupos aqui. Então, a proposta 3, ela isentaria aeroportos como Caldas Novas, Cruzeiro do Sul, Alta Floresta, em Mato Grosso, e Tabatinga, no Amazonas. Na proposta 4, já vão aeroportos que têm mais movimentação, são um pouco mais complexos, como Carajás, a Metrópole Campina Grande, na Paraíba, Arassatuba, que é o maior desse grupo, Uberaba, por exemplo, que tem voos, eles têm um considerável número de voos, mas eles são todos Classe 1. Então, do risco, aqui a distribuição do risco, então 6% para uma e 11% para outra. É só uma maneira diferente de apresentar o risco. E aí, a gente, falando de risco de outra maneira, porque probabilidade, 10 a menos 7, tudo, isso é um número que às vezes não é tangível. Então, uma outra maneira de a gente ver o risco é dizer, de quanto e quanto tempo você teria, estatisticamente, de quanto e quanto tempo a gente teria um acidente. Entendeu? Então, em teoria, nos aeroportos que todos nós aqui voamos, são os classe 4 e classe 3, a gente tem um acidente a cada quatro anos. Não significa que é um acidente com fatalidade, mas é um acidente. E, de fato, a gente teve o Avianca há dois anos aqui em Brasília, que aterrissou de barriga, não teve fogo, ninguém se feriu, não teve nada. Em Guarulhos, esse ano, teve uma aeronave para dar TAP, ela aterrissou, ela teve um probleminha na hora que ela aterrissou também, ela varou pista, mas não teve nada também, só teve que recolher a aeronave depois. Então, todas essas situações acontecem com mais frequência nisso aqui. Então, uma vez a cada quatro anos nós vamos ter um acidente, estatisticamente, um acidente nesses aeroportos. No classe 1, é uma vez a cada 27 anos. E é isso para a diretoria, eles entendem que institucionalmente esse é um risco aceitável. Se eu tiver um acidente a cada 27 anos, está ótimo. Aí agora, um dos diretores até falou assim, pô, se a gente estiver no ano 26, entendeu? Então, no próximo ano é o ano 27, aí tem um acidente, não tem C-Sync, e aí? O que é que eu falo? Para as duas propostas, então, a proposta teria um acidente a cada 56 anos e a outra, um acidente a cada 27 anos. E aí depois a gente foi para a parte de custos, porque até agora a gente está falando de segurança, 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 proteção ao passageiro, passageiro. Mas aí eu disse, quanto é que custa o C-Sync? Porque a gente fala, é caro, a regulação é cara, mas quanto é que custa? E aí foi feito esse trabalho. Então, conversando com os operadores de aeródromo, em termos de quanto você pagou nesse equipamento, quanto é que você paga para bombeiro, quanto é que faz isso, aquilo e tal, a gente chegou nos custos, que são esses aqui. Um aeroporto classe 4, por exemplo, ele paga na média 7,8 milhões de reais para manter um C-Sync. O aeroporto classe 1, ele paga 1,8 milhão de reais por ano para manter o C-Sync. É bem menos. Só que quando eu vou para o valor relativo, quanto é que vocês passageiros, nós passageiros, nós pagamos para manter esse C-Sync? Entendeu? Se você voa no aeroporto classe 4, 58 centavos da tua tarifa de embarque, ela vai para financiar o C-Sync. Um aeroporto classe 4, eles têm uma tarifa que vai de 26 a 32 reais, dependendo se ele opera voos internacionais ou não. O classe 1, ele paga na média 20 reais e 73 centavos para manter o C-Sync. E a tarifa de embarque mais cara do classe 1 são 16 reais. Ou seja, o Estado tem que subsidiar. E aí é uma opção de Estado. Eu subsidio esse serviço, sim ou não. Lembrando que o aeroporto não é só C-Sync. Tem que manter pista, tem que manter pátio. Tem o terminal de passageiros, que a maioria dos passageiros na verdade reclama do terminal. Ah, tem fila, ah, o banheiro não está limpo. Mas é claro, é o que o passageiro vê, é o que ele sente. Mas a parte de segurança mesmo, pista, pátio, grama alta, tem urubu ao redor do aeroporto, e isso tudo o passageiro não vê. Porque se soubesse também, eu acho que muita gente não se arriscaria a voar em determinadas localidades. Alguém já voou para a Fernanda de Noronha aí? Não? A Fernanda de Noronha tem muito pássaro lá, entendeu? As garças descobriram a Fernanda de Noronha e aquilo ali é um problema. Isso. E aí tem um lixão lá, elas se acabam no lixão. A garça é tipo um urubu de pena branca, entendeu? Mas aquilo para aviação é muito sensível, porque uma garça daquela entra em uma turbina, cai uma aeronave. E a Fernanda de Noronha vocês estão falando de uma ilha, não é? Então os recursos são extremamente limitados. Mesmo assim, quantos acidentes ocorreram em Fernanda de Noronha nos últimos 12 anos? Nenhum. Entendeu? O Air France caiu perto de Fernanda de Noronha, mas ele caiu no oceano, não era um acidente em aeródromo, tá? Mas enfim, então tem várias outras situações que o aeroporto tem que administrar. E você não pode matar a garça, porque é um problema ambiental. Você tem que descobrir outras formas de lidar com esse problema. Então o aeroporto tem que ter dinheiro para isso também. No caso de Fernanda de Noronha, especificamente, eles contrataram três falcões para pegar as garças, né? Então os falcões espantavam, ficavam espantando as garças e as que se atreviam a chegar perto do lixão que é perto do aeroporto, elas pegavam e traziam, não matavam, elas levavam para o operador de aeródromo. Mas isso tem custo também. Então, enfim, o aeroporto tem muito mais custos do que só o C-Sync. Então, para a gente da área, a gente não pode ficar no nosso autismo de ficar olhando só a minha área. Não, a minha área é a mais importante. Não, a gente tem que olhar o aeroporto como um todo. Então, se eu isento o classe 3, eu consigo liberar 11% da matriz nacional do custo regulatório. Então, 11% desse dinheiro deixaria de ser investido em C-Sync e poderia ser investido em outras coisas. o classe 4, ao invés de isentando toda o classe 1, ele libera 21% da matriz de custo regulatório nacional. Então, esse é um dinheiro que, para os operadores, ele poderia ser investido em outras áreas, do aeroporto mesmo. Para a SACS também é muito sensível, porque a gente, na ANAC, como vocês da NEL, da Anvisa, a gente regula. Mas quem investe, quem tem as políticas de investimento é a Secretaria de Aviação Civil, que é o Ministério dos Transportes. Eles aqui pagam pelos investidores, equipamentos. E a SACS, de 2010 a 2015, ela gastou muito comprando equipamento para esses aeroportos, carro contra incêndio. Então, isentando todo o classe 1, então é um dinheiro que a SACS pode investir em outras áreas do aeroporto. Agora, eles estão com um programa de capacitação, capacitação de gestores de aeródromo. A gente também fez um númerozinho aqui que era só o seguinte, se eu considerar só os aeroportos mais complexos dessa classe, tipo Campina Grande, Uberaba, Carajás, mesmo assim, ele verificou que da tarifa de embarque, o passageiro, ele paga 15 reais e 37 centavos da tarifa de embarque para manter o C-Sync. Uma tarifa de 16 reais é toda a tarifa praticamente só para manter um dos serviços do aeroporto funcionando. Aqui, numericamente, a gente foi verificar também, verificou quanto é que cada aeroporto classe 1 ele arrecada com tarifa, porque a gente não tem os números de outros serviços do aeroporto, tipo pernoite de aeronave, o aeroporto cobra por isso também. Esses números a gente não tem. A gente tem um número que eles arrecadam com passagem aérea. Esse pontilhado aqui é o custo regulatório anual do C-Sync para classe 1. Você vê que um aeroporto como Campo dos Goitacazes, ele até tem uma boa arrecadação por causa do petróleo. Tem muita operação offshore ali da Petrobras. Carajás também por causa da mineração. Mas a maioria dos aeroportos aqui, olha a Campina Grande aqui, eles não conseguem nem pagar o C-Sync. Então, eles têm que ser subsidiados. No caso da Infraero, a Infraero, quando ela tinha os 67 aeroportos, o que ela fazia? Guarulhos, que era o filé M1 deles, Congonhas, Santos Dumont, que são superavitários, eles tiravam dinheiro desses aeroportos e eles subsidiam os pequenos aeroportos no Brasil. agora que a Infraero já não tem mais esses aeroportos, o subsídio vem do governo federal, vem da União. E aí o processo para conseguir esse dinheiro para subsídio já é mais complexo. E aí, com esses números, o que a diretoria entendeu? podemos isentar o Classe 1 todo. Essa foi a opção escolhida pela diretoria e foi essa audiência que foi para a audiência pública. Que recebemos, até 11 de outubro, recebemos 77 contribuições até o momento. Dessas contribuições, o que a gente vê é o seguinte, a maioria delas, 80% delas, são de bombeiros de aeródromo de aeroportos Classe 1. Então, para eles, eles sentiram o impacto negativo da norma. porque quando eu tiro a obrigatoriedade de ter o C-SYNC, o que é que eles entendem? Eu vou ficar desempregado. Então, eles foram contra a norma, eles foram contra a audiência pública. Só que, infelizmente, ninguém apresentou um estudo que contradissesse o nosso. Entendeu? Os operadores aéreos e os operadores de aeródromo, que são os outros 20% da contribuição, eles são favoráveis à norma. Porque, para eles, libera custo regulatório. E as empresas aéreas entendem que elas podem operar em segurança, mesmo sem o C-SYNC, e facilita a entrada dela nessas localidades. Qual é o nosso dever de casa agora? A gente ainda não terminou, ela não foi editada, não foi publicada, porque a gente está fazendo um relatório de cada uma das contribuições para responder todo mundo que contribuiu. Mas, assim, é muito provável que ela entre em vigor do jeito que ela entrou na audiência pública. De novo, não teve nenhum estudo que contradissesse. Foram mais argumentações emocionais, coisas tipo ah, é um absurdo, entendeu? Aí está errado, a NAC está colocando em risco as pessoas, mas nada numérico. E, então, é provável que ela entre em vigor do jeito que ela está. Mas, enfim, o nosso dever de casa é o seguinte, uma das alegações que a gente teve é, eu liberando o custo regulatório, facilitando a entrada de empresas aéreas, eu aumento a aviação regional. Ou seja, do lado social, eu dou chance às pessoas que hoje só são atendidas pelo modo terrestre, por exemplo, de ter uma outra opção que é o modo aéreo. Então, a gente tem que verificar agora o seguinte, hoje, meu recorte é, eu tenho 100 aeroportos com voo regular, será que nos próximos anos eu vou ter mais voo, eu vou ter mais voo, quer dizer, mais cidades atendidas pela aviação regular? Isso é uma coisa que a gente vai ter que monitorar a partir de agora. e também verificar como é essa coisa do manter o controle também dos acidentes com mais frequência agora, porque eu sei que vai estar todo mundo de olho nisso aí, na ocorrência de acidentes e incidentes nesses aeroportos de pequeno porte, entendeu? Isso, de todo jeito, tem que pensar no risco institucionalmente para a NAC, isso não seria bom. Agora, se você me pergunta, Luciano, você está confortável com isso? Eu me sinto seguro com essa opção sim, entendeu? Porque eu entendo, eu entendo que a aviação é tão segura, tão segura, que dá para dispensar o serviço para os pequenos provedores. O que eu acho mais interessante do ponto de vista social mesmo é que a aviação opera em vários lugares, que as pessoas têm uma opção de mais de um modo de transporte, não só o terrestre ou o aquaviário, se a gente pensar na região amazônica, por exemplo. Maués que fica em uma ilha, você só chega de barco ou de avião, entendeu? E Maués não tem voo regular. Exatamente, exatamente. As pessoas não enxergam assim, porque o acidente aéreo, quando acontece, chama muito mais atenção, mas, de fato, o terrestre tem um acidente o tempo todo, então, tem um risco maior de você morrer de carro do que você morrer de avião. Mas, quando cai um avião, está em todo o noticiário. Bom, gente, é isso aí que a gente vai apresentar. Esse aqui é o meu mundo, são os bombeiros. Eu sou treinado bombeiro, inclusive, e estou aberto a perguntas, questionamentos, o que vocês quiserem me perguntar aí. Os vídeos? Eu vou pegar ali e vou mostrar. Como está sendo gravado, quem tiver interesse de fazer perguntas, usa o microfone, por favor. Clélie. Oi, bom dia, Luciano. Vocês fizeram também, para a IR, vocês fizeram algum estudo também desse impacto social? Se abrir, se os bombeiros, por um lado, vão perder postos de trabalho, por outro lado, se forem implementados outros aeroportos, também vai movimentar a economia, gerar outros empregos. Vocês chegaram a fazer algum estudo para a IR de vocês? Da parte econômica de empregos gerados, não. A gente não fez porque as empresas aéreas e os operadores se recusaram a dar essa informação. Entendeu? Agora, a gente conseguiu aferir o número de intenções de localidade que aumentariam. Então, se isso se concretizar, 32 cidades, hoje, não atendidas pela aviação regular, elas poderiam ser atendidas. Ou seja, as empresas sinalizaram que iriam para esses lugares. E os operadores sinalizaram também que receberiam esse voo. Entendeu? Se isso vai acontecer, aí a gente tem que monitorar. Mas o impacto em termos de emprego, quanto vai aumentar a economia, não. Mas aí, porque eles não quiseram fornecer os dados, eles não se sentiram seguros em dar essa informação para a gente. Especialmente a empresa aérea, que eu acho que eles têm a questão da concorrência entre eles, e eles sem medo, eu a ANAC divulgar. A Bianca me dá um número, e aí eu vou lá e dou para a Gol esse número. Aí eles preferiram não entrar nesse mérito. porque a minha dúvida mesmo era essa, uma vez que você tira, você faz uma regulação mais soft, você permitiria que as empresas pudessem explorar. E eu não sei, esse número de 32 localidades, foi pela sensibilidade de vocês? Vocês mapearam geograficamente para dizer onde é que seria? Como é que ficava? Sim, sim. Essas 32 localidades, a maior parte delas fica aqui no sudeste, entendeu? Mas a maioria delas, inclusive Minas e São Paulo, são onde houve maior sinalização. Mas eu fiquei surpreso com o número de localidades no norte de Mato Grosso, Pará e Amazonas também. Em número, eles eram menores na pesquisa, mas em sinalizações, proporcionalmente, eles eram maiores, entendeu? Em números absolutos, é sudeste, que é economicamente mais dinâmico no Brasil. Especialmente em São Paulo. Mas, em termos proporcionais, norte de Mato Grosso e Pará e Amazonas, foi onde houve a maior sinalização. Que é onde a gente tem mais interesse que ocorra o impacto mesmo, que são as regiões onde tem grandes vazios. Porque em São Paulo e Minas, você tem aeroportos muito próximos. Guarulhos está aqui, São José dos Campos está ali, pertinho, do lado, entendeu? Agora, em Mato Grosso, você tem um aeroporto a cada 800 quilômetros, 600 quilômetros, e aí vai. Então, o atendimento do... A capilaridade do voo é muito menor. Entendeu? Então, isso me deixou satisfeito. Infelizmente, o Nordeste foi onde teve menos sinalizações. Apenas Mossoró, que não tem voo regular. não é Juazeiro, tem voo regular. Esqueci o nome da outra cidade. Juazeiro. Gente, esqueci o nome da cidade. É uma cidade do Ceará, Mossoró e Caruaru. Só essas três do Nordeste sinalizaram que teriam voos. O governo da Bahia diz que tem várias cidades lá que querem receber voo. Isso não foi sinalizado na nossa pesquisa. Então, aí também não tenho como dizer qual dos dois estudos é melhor. Eles tinham aeroporto. Se a qualidade da infraestrutura é boa ou não, eu também não sei. Entendeu? Depende da manutenção. Algumas que são base aérea, elas são compartilhadas com base aérea, eu imagino que a infraestrutura esteja boa. Porque os militares, eles mantêm uma boa infraestrutura. Outras, eu não sei tanto. O aeroporto de Caruaru, por exemplo, a gente recebeu uma denúncia recentemente de muita precariedade com relação a pista, pátio e o controle da grama, da altura da grama. Tem um nível máximo que a grama pode crescer sem comprometer a segurança operacional. Então, a gente recebeu uma denúncia de Caruaru não estava tão legal assim. Entendeu? Nas opções que você colocou na IR, era só, era faixa de isenção, até que ponto eu posso isentar? Vocês pensaram em colocar cenário de diminuir a exigência do sistema de combate a incêndio? Sim. Isso também foi aventado lá durante a pesquisa. Só que aí, a gente também esbarrou com uma limitação que é o seguinte, nós somos signatários da OASI. E aí, os métodos de cálculo do nível de proteção contra incêndio, eles vêm da OASI. Entendeu? Então, se eu contradigo a OASI, eu tenho que declarar a OASI que eu não sigo eles e eu tenho que dizer por que eu não sigo e apresentar um estudo. Entendeu? Então, nesse caso, a gente optou por não fazer isso. Entendeu? Por uma questão bem pragmática mesmo, questão de imagem. Porque tem a imagem do Brasil para o exterior. oficialmente, nós somos quinto colocado de segurança operacional no mundo. Então, mas se eu vou um pouquinho contra isso, eu não sei qual é o impacto disso para a imagem. E a diretoria, em geral, ela também pensa muito nisso aí. E aí, eu acho que seria uma boa tese de doutorado você fazer uma pesquisa. Se existe um método melhor de calcular o nível de proteção contra incêndio de maneira a flexibilizar o requisito técnico mesmo. Menos agente extintor, menos bombeiro, talvez menos carros contra incêndio, que também teria um impacto muito positivo. Mas a gente preferiu não ir por essa linha. A gente seguiu o caminho Canadá e Austrália, que é a faixa de isenção mesmo. Eu tive a percepção ali da questão dos 2% lá de volume de passageiros anual. Você quer que eu volte para o slide? Não. De que a comparação, por exemplo, com o Canadá, que é 5%, os classe 1. Isso só é 2% aqui porque a gente tem essa exigência. Ou seja, quando abrir, esse número vai crescer bastante. Ou seja, possivelmente passe do Canadá. Ou seja, passe dos 5%. Ou seja, porque aí vão ter muito mais voos regulares e tudo para esse tipo de aeroporto, classe 1. E aí, aquele número vai subir bastante. Ou seja, essa comparação não é uma boa base de comparação, considerando que eles lá são isentos e a gente não. Desculpe. Não, tranquilo. Acho que isso é correto. Ou seja, esse 2% deve crescer bastante. É o que a gente espera. Um outro ponto, eu acho que é assim, a questão de risco, você falou muito da questão da probabilidade. e até uma visão até de histórico, ou seja, uma visão de estatística do risco, da probabilidade. E eu não vi, assim, a questão do impacto. Ou seja, porque risco, você sempre está falando de probabilidade e impacto, não só de probabilidade. Você tem que fazer esse cruzamento com o impacto que pode elevar bastante o risco se o impacto for significativo. Ou seja, e aí nós estamos falando de vida, que aí me leva a outro ponto, ou seja, de estudar, cruzando essa questão da probabilidade, com o valor da vida estatística. Ou seja, se uma vez ocorrido, se os custos não justificariam, seriam justificados pelo impacto. A gente tem um estudo lá, só que a gente não divulgou porque essa discussão do valor estatístico da vida, aqui no Brasil é muito sensível. Aqui a gente não pode falar quanto você custa para o Estado brasileiro. Isso no Brasil, as pessoas se recusam a discutir isso. Então, a gente não levou isso, especialmente porque esse estudo foi divulgado quando a gente levou para a audiência pública. Mas a gente tem um estudo que calculou que o custo de uma vida para a aviação no Brasil é de 2 milhões. Então, esse é o custo médio que nós temos aqui no Brasil na aviação. Por que a gente fez para a aviação? Porque se pegar o custo médio do brasileiro, esse custo diminui. Mas, enfim, nós temos isso. E o que a gente verificou? que mesmo com a ocorrência de acidez do Classe 1, o custo das vidas não compensaria o custo do C5. Ele estaria abaixo. Outra coisa, eu acho que a gente comparar a gente com o Canadá, tem uma dificuldade aí que é, na medida que você tira certas exigências aqui no Brasil, talvez o comportamento, ou seja, questão de cultura, ou seja, num país como o Canadá, é diferente do comportamento que tem no Brasil. Ou seja, você diz assim, não, eu desonero aqui, eu tiro da C5, eles vão aplicar em outra coisa, ou seja, vão aplicar na pista, vão melhorar as condições do aeroporto. Eu acho que não sei se nós temos o mesmo comportamento do que tem em outros países, ou seja, de dizer claramente que se eu tiro daqui, ele vai aplicar em outra melhoria eu desconfio que nós não temos tanto esse comportamento. Mas, outra coisa que eu queria abordar é que já mudando de assunto, a importância que vocês, se vocês viram que era muito importante levar antes essa análise de impacto e até divulgar isso, antes mesmo de propor um texto para a resolução ou para o outro. Porque aqui na ANEL o que eu vejo é que a gente tem levado geralmente as análises de impacto juntamente com o texto proposto já para a norma. Isso, eu acho que prejudica o processo como um todo, ou seja, porque quando você leva primeiro a análise de impacto, ou seja, as pessoas vão discutir as alternativas, vão discutir melhor o estudo, a análise de impacto em si. E não, quando você leva junto já a proposta de resolução ou alguma coisa, as pessoas vão discutir basicamente o texto da resolução. Já passou, ou seja, a análise de impacto já foi atropelada pela própria resolução, pelo texto da resolução. Eu queria ver a percepção de vocês de ter feito esse estudo, ou seja, preliminar ao texto proposto, se vocês perceberam isso. Antes de colocar o texto, eu ia colocar o estudo para análise. Para dizer a verdade, a gente nem pensou nisso. a diretoria, eles optaram por colocar já a emenda em audiência pública junto com o estudo pensando no seguinte, tem um programa da SAC de investimento. A SAC, por causa da crise, enxugou a quantidade de recursos que a SAC tem para investir em aeroportos. Então, eram 270 aeroportos no começo que eles iam investir e eles reduziram para 57 aeroportos, se eu não estou enganado. Então, aí tinha aquela coisa. Então, o C5 era uma das coisas que eles iam investir e aí eles teriam que investir no C5 em várias localidades. Aí o que a diretoria estava preocupada? Estava preocupada em entrar em audiência pública logo com aplicabilidade para que não fosse investido um dinheiro em uma localidade que de repente não tivesse o retorno esperado em termos de voo. Como aconteceu com algumas localidades que receberam carros contra incêndio, eles deram treinamento para os bombeiros locais, mas o voo nunca chegou lá e o carro contra incêndio está lá depreciando o tempo. Então, teve essa preocupação de tempo mesmo. Então, acabou que nem foi considerado essa opção. Eu acharia interessante, de fato. Coloca o estudo, se discute e vai para outra coisa. Dessa vez, não deu por questões de... A gente queria realmente que a norma já tivesse um impacto na parte de investimentos da SAC. Se a SAC for investir, que ela investe em áreas mais sensíveis para os aeroportos, de fato. Entendeu? Com relação à matriz de passageiros, isso também é o dever de casa. A gente não tinha nenhum dado que a gente pudesse fazer uma previsão de crescimento, uma tendência de crescimento. Porque a gente teve a tendência de crescimento com o cenário que a gente estava trabalhando, que era com a regulação atual. A gente nunca teve uma situação de analisar qual é a tendência de crescimento na matriz de passageiros em termos de... Sem o impacto regulatório. Então, agora é a gente acompanhar isso aí para ver qual vai ter o crescimento e se vai ter crescimento também. Eu espero que tenha. Eu, sinceramente, espero que tenha. Com relação à cultura dos locais, de fato, isso aí é uma mudança de cultura, leva tempo. A gente tem a tendência a não acreditar na gente mesmo, no brasileiro, dados nossos histórios, nas coisas. Mas na ANAC também a gente tem entendido o seguinte, se a gente quer criar uma cultura de aviação, uma cultura de aviação nova, a gente tem que começar a dar mais responsabilidade aos operadores e tirar menos da gente. A gente sai mais do paternalismo, que era uma política mais do DAC, do Departamento de Aviação Civil, e imputar mais para o operador. O operador decide o que é que ele quer. Ele quer o aeroporto? Até isso é prerrogativa para ele. Não, eu não quero investir no aeroporto. Eu quero, de repente, comprar uma ambulância para a cidade. Isso a gente deixou para eles realmente. Qual o resultado, eu não sei, mas a gente está tentando mudar essa cultura. Até com essa coisa da bagagem, que gerou muita polêmica, faz parte dessa cultura da ANAC, de tirar menos a responsabilidade do Estado em decidir pela vida das pessoas e deixar mais o mercado decidir por isso aí também. Tem riscos. Pode dar certo, pode dar errado. Eu acredito que vai dar certo. Aurelia. Aproveitar o comentário do último ponto que o Sanderson tinha mencionado, que é o seguinte. Hoje, na ANEL, a norma que disciplina a realização de AIR, ela está em debate, está em audiência pública, está em discussão. Um dos pontos que a gente tem tratado lá, o próprio doutor Tiago, que é relator, fez uma contribuição, é o momento de disponibilizar essa análise de impacto. Se faz uma audiência separada ou não, se faz junto. A própria Casa Civil está criando um guia orientativo, tem que tratar desse ponto também. Então, acho que é importante só comentar e compartilhar com todo mundo, porque a gente está justamente na fase de discussão sobre esse ponto e ver a melhor maneira de fazer, quando colocar em debate, na forma. Obrigado. A minha pergunta vai um pouco nessa linha mesmo do procedimento que foi adotado para vocês fazerem essa análise. Inicialmente, achei bem interessante vocês abrirem o workshop. Eu queria saber em termos de análise desse processo, se vocês entenderam que foi mais produtivo começar dessa forma. E se, eu não sei, não me recordo se você comentou, se esse workshop já era dirigido para esse tema ou se, na verdade, houve um workshop para decidir quais temas deveriam ser analisados. Eu queria saber também se vocês têm algum estudo em termos de... Hoje em dia, a gente tem que produzir mais com menos. Então, essa questão da eficiência está muito latente. Esse trabalho que vocês fizeram trouxe um conhecimento para a tomada de decisão. Só que também demandou muito ou melhor, provavelmente. Então, eu queria entender da viabilidade de os temas serem adotados esse tipo de procedimento, porque esse é o mundo ideal. Mas a pergunta é será que a gente conseguiria adotar esse tipo de procedimento para fazer uma norma, para avaliar uma norma? Então, eu queria saber um pouquinho dessa sua sensibilidade. Eu achei... Começar com o workshop eu achei muito produtivo. A gente não direcionou os temas, a gente só colocou. Olha, a gente quer ouvir vocês, entendeu? E aí deixamos que eles se inscrevessem para o workshop. E aí as pessoas de produtores de equipamento contra incêndio, empresas que dão treinamento em bombeiro, os operadores de aeródromo, eles se inscreveram e foram. E eles falaram da dificuldade deles e eles apresentaram propostas. Muitas, muito boas, inclusive, que a gente guardou os estudos deles e a gente vai aproveitar para a próxima edição de norma. Especialmente a Infraero. A Infraero trouxe muito dados, porque a Infraero tem uma massa de dados muito grande. Então, eles trouxeram muitos dados técnicos muito bons para a gente falar. A gente até acatou uma das sugestões deles com relação à necessidade do bombeiro motorista ter o equipamento completo na hora de dirigir. A Infraero coletou dados e verificou que isso dificultava a condução do veículo contra incêndio. Ele dirigia com o equipamento todo. E a gente decidiu se não tem essa mais obrigatória, mas deixar o equipamento no carro, caso esse bombeiro decida sair e realizar um combate contra incêndio, fora do carro contra incêndio. Mas demandou muito um homem-hora, com certeza, porque depois do workshop a gente precisou de um mês e meio para compilar todas as informações e compilar. Quais os estudos eram relevantes, tinham dados, coisas que a gente podia aproveitar e quais eram apenas assim, desculpa o tema, mas era só choradeira. Porque elas vão reclamar e elas vão desabafar mesmo, o Nelly vai desabafar lá. Isso custou muito para a gente realmente. mas mesmo assim, para a gente, não vou falar pela ANAC, vou falar pela gerência técnica de resposta à emergência. A gente pensa em repetir a dose sim com outros temas. Agora, a velocidade que isso vira norma ficou mais lenta, porque antes a gente conseguia editar a velocidade média de edição de norma era de um ano e meio, agora está chegando a dois anos e meio por conta disso. Mas eu acho que tem sido mais rica porque a gente está escutando mais o mercado e a gente não fica... Uma coisa que eu acho que o mercado quer, que o mercado quer, que eu falo todo mundo, que o mercado quer, mas outra coisa é o que o mercado quer de fato. Então, eu achei isso muito legal. Mas demandou muito realmente. Esse estudo aqui, especialmente para a diretoria, entre a primeira reunião e a segunda reunião, a gente praticamente parou de fazer as outras coisas da gerência para levantar dados para isso, especialmente essa parte dos acidentes. A gente teve muita briga com relação a qual base usar, como achar, como calcular isso tudo e encontrar uma metodologia que a gente considerasse plausível. Mas, do meu ponto de vista, eu achei muito rico. Agora, se a ANAC vai adotar isso ou não, eu não sei. Isso também foi uma iniciativa nossa da GTRE. Foi elogiada lá. Todo mundo elogiou. E eu não sei se as outras gerências vão seguir isso aí. Entendeu? Vamos ver. Aurélio? Te respondi? Você não conseguiu responder o nome para a minha visa, tá? Parabéns pela palestra, Luciano. Obrigado. É o seguinte, vocês tiveram acesso aos estudos de impacto regulatório que levaram, que chegaram nessa, principalmente no Canadá e da Austrália e dos outros que são mais rígidos, principalmente o Reino Unido. E se, após a implantação, a vigência dessa norma, se teve algum estudo de impacto, vocês estão acompanhando isso para ver se tem alguma tendência de mudar ou que tipo de impacto eles percebem no mercado. Você está falando internacional? É, internacional. Tá. Sim, a gente teve acesso aos estudos, eles viabilizaram. Nem todos os países disponibilizaram. Aqueles quatro ali foram os que mandaram para a gente relatórios e dados e tudo, não é? Agora, nos fóruns que eu participo lá fora, o que acontece é o seguinte. O Reino Unido, ele é um grande defensor de ficar cada vez mais rígido. Então, eles vêm apresentando nos últimos anos estudos para tornar a legislação cada vez mais rígida, exigir cada vez mais, entendeu? O que os outros estados preferem fazer é não, entendeu? É ter uma linha um pouco mais flexível em relação a isso, por conta de custo mesmo, entendeu? Então, a decisão acaba ficando que ninguém nem deixa mais rígido, ninguém nem abranda a norma também. A OAS, a política da OAS é, não, não abranda. Segurança em primeiro lugar, entendeu? Mas a OAS não enxerga custos, não é? Mas os países signatários que vão lá nos estudos, eles não têm a tendência tão flexibilizadora quanto nós, Brasil, Canadá e Austrália, mas eles também não têm essa tendência do Reino Unido de querer enrijecer muito também, porque custo é sensível para eles também, entendeu? Então, não é consenso. Já tem uma metodologia de vocês, de eles verificarem o pós implantação. Sim, sim. E vocês vão usar isso também como uma referência para... A gente usa, sim. A partir da vigência dessa... Especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália são os que mantêm dados, entendeu? A França, a França a gente pediu o dado deles, mas eles até hoje não mandaram também. A Airbus mandou, mas a Airbus também, acaba que a gente não tem usado muito, porque a Airbus é indústria, e a indústria sempre quer facilidade, entendeu? Então, a gente olha o dado, mas como referência mesmo, mais interesse dos regulados mesmo. os nossos vizinhos aqui na América Latina esquecem. Ninguém quis mandar estudo nenhum. Eles olham para a gente, ao contrário. Eles querem ver o que a gente faz para ver se eles aplicam para eles. É só uma curiosidade, porque quando a gente vê o trabalho, ele tem esse fundamento. Olha, a gente está observando o número de acidentes ou incidentes. Você explicou muito bem estatisticamente quanto quantifica aquele volume. Legal. Agora, chegou a paliar as razões pelas quais os países, inclusive esse estudo, levaram em consideração, se foram só isso, ou outros itens, como, por exemplo, terrorismo, ou mesmo a natureza política de cada país. Porque tem países que têm uma atitude mais, sei lá, mais rígida ou não. A maioria dos estudos é custo. Esse é o fundamental. É quanto eu pago e quanto eu tenho um retorno do aeroporto em relação a isso. Esse é o fato. Não vi nada referenciado, exceto os Estados Unidos, que referencia muito o terrorismo mesmo nos estudos deles. Qual o impacto que isso tem em security? O C-5 atua em safety, ou seja, é a proteção no caso de um acidente. Security é essa coisa do ilícito, da explosão, do atentado. Mas se você explode uma bomba, tem fogo. Então, se tem fogo, o aeroporto vai reagir também. Mas fora os Estados Unidos, que fez essa avaliação de security para eles, os outros não mencionam isso. Também não. Eles vão muito para o custo em si. Entendeu? Não leva em consideração essas outras questões também, não. Eu imagino que eles nem levam em consideração porque eles não devem considerar que isso seja crítico para eles, dado o histórico de não ocorrência de ilícitos desse tipo nesses lugares. Entendeu? Agora, eu estou pensando em algum país ali da África. A gente conversou recentemente com a Etiópia. Não, mas a Etiópia, a Etiópia, só os aeroportos internacionais é que tem que cumprir a norma. Eles focam muito nos aeroportos internacionais. e eles levam em consideração essa coisa do ilícito também. Mas eu acho que é porque a entrada, a possível entrada de terroristas pelo modo aéreo são nos aeroportos internacionais, ou seja, a capital ou possivelmente uma outra cidade de grande porte no aeroporto. Mas os aeroportos interior, eles nem pensam nisso. Luciano, um minutinho só. Só tentando trazer a sua experiência na ANAC para tentar resolver nossos problemas aqui também na agência. A gente trabalha, nós três aqui trabalhamos na área de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética. E a gente tem uma dificuldade muito grande de avaliar o HH de pesquisadores, de profissionais especializados. Nessa área de segurança também os profissionais são extremamente especializados. Eu dei uma saída, não sei se você passou por essa planilha explodida. Vocês utilizam tabelas de HH dos profissionais envolvidos ou isso na hora de você avaliar o custo da segurança. Isso é uma análise de sensibilidade. Vocês não publicam tabelas. Porque a nossa dificuldade é que toda empresa pergunta para a gente quais são as tabelas aceitáveis pela agência. E a gente não publica uma tabela porque a gente sabe que o teto vira piso. Você coloca lá 250 reais a remuneração de um doutor. todos vão colocar em 250 reais. Como é que vocês tratam essa questão? Com relação para esse estudo que a gente nem considerou isso aí também. Porque a gente não pensou, a gente não tinha um dado mesmo. Os aeroportos não conseguiram responder para a gente isso aí. Você está falando da HH do regulado. Exatamente. De um profissional que trabalha com segurança, um bombeiro. Você passou por um... Sim, a gente tem a média do custo quanto é que eles pagam para o bombeiro. De onde você extraiu essa média? Isso a gente pegou da matriz de pagamento deles. Eles mandaram para a gente tudo o que eles gastam com o C-Sync, desde investimento, manutenção, isso e aquilo e a folha salarial deles. Mas não tem, por exemplo, quanto custa por hora o bombeiro. Tem o custo do contrato com os bombeiros e tem a média salarial do bombeiro. Agora, se aquele bombeiro trabalha... Geralmente, eles trabalham em escala, 12 por 36, 24 por 48. Então, tem o custo dele para prestar a hora full. Então, 12 horas depois descansa 36. Mas nunca assim, se eles estão fazendo aquilo de fato. porque o que eu vejo na prática é o seguinte, às vezes eles são contratados para uma escala de 12 horas, mas o aeroporto tem um voo diário. Então, o bombeiro vai só no horário do voo. Ele vai, chega 30 minutos antes, espera o voo chegar, acompanha, não teve nada, ele vai embora. E o operador de aeródromo continua pagando isso. Mas eu não tenho isso detalhado, entendeu? Onde acontece isso para verificar de fato quanto é que custaria o bombeiro só nas horas de ocorrência do voo. Eu tenho só o custo médio do salário de bombeiro por faixa de aeroporto em geral. Em geral, só o pagamento de salário do bombeiro é 75% do investimento de C-SYNC. Então, eles gastam mais com folha nesse profissional do que com manutenção e equipamentos, etc. Esse é o dado mais consolidado que eu posso te dar, entendeu? Mas é coisa do operador mesmo, ele nunca pensa nisso. Ele pensa assim, quanto eu vou pagar pelo serviço? São tantos homens por tantas horas. Se eles vão usar todas as horas, eles não têm isso, eles não têm esse controle e acaba que eles não passam para a gente também. Perfeito. Esse é um dado que eu também não posso divulgar porque eles pediram para a gente não divulgar a coisa do salário, porque existe uma rixa deles com os brigadistas e bombeiros urbanos. Em geral, eles ganham mais. Eles ganham, dependendo do lugar, aqui no DF, por exemplo, um bombeiro de aeródromo, ele ganha 200% a mais do que um brigadista, entendeu? Então, se a gente divulga esse número, por exemplo, aí tem toda uma confusão sindicalista e tudo e já tem muita gente de olho nesse nicho de mercado, que é o bombeiro de aeródromo. Quem vai defender a causa? Quem vai lutar pelos direitos dele? E aí, qual o impacto disso nos outros aeródromos? Então, esse é um número que eles disseram assim, eu te dou o número, mas não divulga quanto é que é o custo médio do bombeiro e tudo. Então, isso, infelizmente, é um dado que eu não poderia divulgar a vocês, mas é para uma questão mais complexa, entendeu? Luciano, parabéns de novo pela apresentação. E eu não sei se você poderia esclarecer dois pontos. O primeiro é que você mencionou uma fase até crítica para as equipes que estão desenvolvendo a IR e é levantamento de custos. Especificamente, até nesse caso, ainda mais difícil, benefícios. Mas você mencionou na apresentação que fez, chegou a fazer uma pesquisa com os operadores de aeródromo sobre esses custos do CSINC. Eu não sei se você poderia detalhar, só comentar qual foi a ferramenta que você utilizou, foi um ofício dirigido, uma reunião, como foram coletados esses custos, os métodos que vocês usaram para coletar esses custos. E o outro seria a equipe que trabalhou, ela já foi incentivada ou, se não, se já fez isso ou em que fase do processo acontece. Isso geralmente na ANAC para que a equipe possa pensar quando a norma começar a entrar em vigor e foi implementada, como é que eu posso monitorar se os efeitos dela estão sendo aqueles que eu esperei lá no meu estudo anterior? Com relação à coleta de dados, a gente tem uma relação muito próxima com o nosso regulado, mas isso é uma peculiaridade também lá do meu setor. então a gente ligou para eles no telefone, posso falar contigo? E a gente conversou para o telefone e perguntou essas coisas. Algumas coisas como números, número de bombeiros, hora, equipamento, tem dados de licitação, isso é por e-mail, a gente mandou por e-mail. A gente preferiu não oficiar nada para começar, porque começamos só na abordagem, digamos, na amizade, entendeu? Na proximidade nossa com o setor. e a gente viu que todos eles queriam colaborar, todo o setor queria colaborar, então todo mundo colaborou e mandou dados para a gente, entendeu? Só algumas questões relativas a políticas e tudo assim, especialmente com os bombeiros é que eles preferiram falar, mas em geral foi telefone, ligação. Durante algumas inspeções, quando a gente vai inspecionar, a gente aproveitava, sentava e conversava com eles, coletava dados, pegava dados e tudo, levava e a gente compilou os dados. Esse processo todo durou um ano, entendeu? Ligar, fazer entrevista, coletar, ligar, fazer entrevista, coletar e isso tudo. Então, esse foi um processo que a gente fez em 2015. Então, em 2015 foi todo praticamente só coletando dados. Em 2016 foi que a gente começou a olhar as variáveis que a gente estava focando e pegar os dados que a gente tinha e começar a transformar em coisas, entendeu? Muito também a gente aproveitou da dissertação de mestrado, especialmente o Daniel, trabalhou curso regulatório. Aquelas curvas e tudo e tal, foi ele que fez. E aquilo ali ele levou um ano e três meses para coletar todos aqueles dados e elaborar aquelas curvas, mas correu em paralelo também. Com relação ao pós, ao estudo pós, a gente já tem orientação e a gente já tem uma metodologia para tentar acompanhar isso. Vamos ver se vai dar certo, entendeu? A gente já tem uma planilha, a gente já pegou todos os dados pré, o retrato atual. Todo dia a gente vai tirando um retrato disso. Todo dia não, perdão. Todo mês a gente vai lá e coleta o número de voos que todas as localidades recebem, os aeroportes que têm voo regular, nível de proteção contra incêndio atual e por aí vai. E a gente está colocando uma pastinha nessa situação atual. Quando a norma entrar em vigor, se tudo der certo, a norma entra em vigor em janeiro de 2018. Aí a gente vai começar a colocar na outra pastinha lá o que está acontecendo com o mercado para começar a fazer as curvas de tendência. Está aumentando o número de voos? Especialmente nos classe 1. É expressivo o momento de voos? Não há três de passageiros? Esse tipo de coisa. Então, a gente já tem uma metodologia para acompanhar esses dados. Mas aí a gente vai precisar de alguns anos para a gente poder, de repente, voltar aqui e apresentar os dados para vocês. Porque esses dados aqui também que a gente tem, isso são coisas de dois anos que a gente coletou esses específicos e outras são da nossa experiência. Nove anos regulando o setor também. Então, a gente acumulou muitos dados ao longo dos anos. A gente decidiu transformar os dados em pesquisa. Por isso que saiu um estudo de impacto regulatório mais rico em dados do que outros que a gente já tinha feito anteriormente. O nosso primeiro da Resolução 115 a gente praticamente não tinha dado. Então, foi mais um juridiquês mesmo. Pessoal, a gente está encaminhando já para o final para cumprir o nosso horário. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês querem ver o vídeo? Os vídeos são longos? Como é que é? Vamos colocar um vídeo então e a gente encerra? Pedrinho que tem medo de voar. Sem morte. Sem morte porque eu sei que... Não, não tem ninguém queimando. Eu fiz treinamento para o bombeiro. Graças a Deus que existe bombeiro que faça isso. Porque se eu fosse eu subir naquela aeronave com fumaça para puxar uma pessoa queimada, eu ia virar uma vítima também. Entendeu? Como treinando é ótimo. Fui para o parque de diversões lá. Deixa eu pegar os vídeos aqui. Deixa eu pegar os vídeos aqui. Abre do lado de trás. 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 A aviação é extremamente segura. É mais fácil você ganhar na loteria, na mega da virada, do que você morrer em avião. O trem de pouso não acionou e a aeronave vai atrito para incendiar. Isso, o processo é. A aeronave provavelmente declara emergência. Ela, no painel lá, ela diz assim, torre, eu acho que estou com problema. Aciona o bombeiro. Aí os bombeiros já estão esperando a aeronave chegar. Então, aí, depois, ele está aterrizando. Os carros contra incêndio estão chegando. Eu confesso que eu fiquei feliz quando eu vi isso. Se os americanos erram, aí isso é bom para diminuir o nosso complexo de vira-lata no Brasil. Eles são perfeitos e a gente não. Esse líquido branco, essa espuma, ela é usada para abafar o fogo. Ela é uma espuma especial. É tipo um detergente, você mistura com água, é aquele um tapete. E aí o combustível, ele fica preso, não tem oxigênio e ele não se incendeia. E ele resfria a carcaça. Então, não teve incêndio, mas eles vão jogando, vão jogar e ir até secar, que é para não ter risco de incêndio. Foi o que, quando o avião bateu de barriga aqui no Brasil, foi a mesma coisa que eles fizeram. Eles jogaram espuma até secar tudo. É, quem está dentro, eu acho que... Mas é isso, fica essa espuma aí, ela dura um tempão, ela tem uma alta resistência, entendeu? Então, você parece que está andando na neve nela. Mas é esse, foi o acidente lá. Vou pegar um no Brasil. Brasil. Santarém. Não é classe 1. Santarém é classe 2. A filmagem é meio bruxa de Blair, porque foi o pessoal na cena. Esse é um AT-R. Pouso de barriga também. Você já viu todo mundo esperando. O que não é uma boa notícia? Geralmente se não tem, é quando a gente diz que a gente tem que se preocupar mais. A norma que a gente usa é a norma que é aplicada a todos os países. Só que você vê o tamanho do carro contra incêndio é menor que o americano, porque aqui a gente está falando de um aeroporto menor também. Esse carro transporta 5 mil litros de água. Aquele que a gente viu lá, transporta 15 mil litros de água. Eles vão jogar tudo que eles têm aí para evitar o aquecimento e o possível incêndio na aeronave. Você vê, um acidente, zero mortos e zero incêndio. É, não tem um acidente. É, não tem um acidente. Ela está nos Estados Unidos. É, a maioria é nos Estados Unidos, porque eles têm a maior aviação do mundo. Onde tem mais, tem mais acidentes também. Vocês viram que o trem de pouso foi de lado. As vezes é melhor aterrissar de barriga do que assim. Oh, wow, ele está correndo de barriga aqui. Ele tem mais de 500 metros antes de chegar ao final dessa barriga aqui. Então, ele tem os acidentes inversores. Ele está trazendo a uma velocidade rápida. Ele está trazendo a direção americana. Isso é um trabalho incrível por esses pilotos. Incredible. Incredible. É um acidente. O cara conseguir controlar, o meio do fogo, mas a sequência não. É, pois é. Mas eu queria ter um dos bombeiros reagindo aqui, mas eu acho que eu não trouxe. É, não trouxe não. É, não é. É. Bom. É isso. Não se preocupe. A maioria dos aeroportos 611 tem bombeiro, está bom? Para quem ficou com medo, alguma coisa. A pessoa está aeroa. Pela conversa, ela deveria estar concluído. Se tinha solicitado proibição, não é? Mas eu te falei, nunca teve acidente de barreiras. Então, fica tranquilo. Uma última pergunta. Aeroportos... Não sei qual é a clara. Seis. Mas, é, com passageiros. Não, é um dos aeroportos mais perigosos, que tem dentro de calda, e a pista é curta, não sei o que. Então, é uma caixinha... E tem a mais, então, não sei se é aqui ou não, nessa determinação que tem que... Para o C-5, não. Para o C-5 é o tamanho da aeronave. Entendeu? Então, para o porte de aeronaves que operam em Ilhéus, eles têm que prover um serviço seis. E é o que eles proveem hoje lá, onde eles atendem. Essas questões de vento de cauda, posição da pista, elas impactam nos equipamentos no aeroporto, no tamanho da pista e por aí vai. Essas são as outras estruturas para operar determinadas aeronaves. Por exemplo, quanto mais alto um aeroporto, você precisa de mais pista para a aeronave poder aterrissar melhor. Entendeu? Então, o C-5 em si não vai ter impacto nenhum nisso aí. É o tamanho da aeronave. Lá opera muito Airbus 319, Air 320, Boeing 737, que é Goa, TAM, entendeu? Então, é seis. Então, isso aí está tranquilo lá. Entendeu? Pelo menos em termos de incêndio, não tem nenhum problema lá nesse aspecto, não. E não temos histórico de acidente em Ilhéus também. Né? No aeroporto. Aí você vai convivendo com isso, né? De maneira nenhuma. Eu durmo no avião. E quando começa a tremer, eu imagino que são os buracos das estradas de Pernambuco. Entendeu? Não teria um pernambucano aqui, não, né? Aí tem problema. Você sai da Paraíba, você entra em Pernambuco, você começa a tremer assim. A pior é quando entra em Alagoas, né? Cadê de Jane? Com todo o respeito. Obrigado. Obrigado.